Fala Mano Lari, é o Pitch Mané aqui na área e o que tá acontecendo nesse ar? Tem drone caindo, tem drone chovendo pra tudo quanto é lado? Tem botão suicídio agora no controle? Eu não sei, eu não sei o que esse pessoal faz comprando drone de 30 mil e explodindo ele na parede. Dói no coração pra galera que compra, galera que tem drone e sabe o quanto caro é esse brinquedinho. Muitos levam como trabalho, como eu. Vamos conferir com o Mano Pitch aqui e chorar junto, porque dá uma tristeza danada bater com um Spire 2 no meio da parede e explodir ele, né? Vamos lá! Tô com um compilado aqui que eu peguei num canal aleatório, não tem nome do canal aqui, eu não posso falar agora. Eu comprei um drone novo que a gente vai ver o unboxing dele no final desse vídeo, que foi o Mavic Pro. Eu tinha o Phantom 2 Vision Plus, foi meu xodozinho por muito tempo, fiz muitas imagens aéreas, mas agora eu comprei o Mavic Pro, que ele é muito melhor, tanto na qualidade dele, você só bate se você não fizer todo o ABC dele. agora a galera quer voar, sem GPS, sem home point, aí é difícil, né? Eu não vou rir da desgraça alheia porque dói na alba, mas vamos acompanhar aí, vamos ver. Olha isso, ó. Chegou, planou bonito, mais ou menos bonito, né? Tu vê a velocidade que ele chegou pra botar na lancha? E é um sorrisão na cara do filho da puta! Mano, é teu amigo, ele acabou de perder o Phantom 4, o Phantom 3, não sei. Pode ser até o 2 ou o 3, né? O 4 é a bateria diferente. Beleza, jogou pro alto, tranquilo. Um Phantom, ó, pela hélice esquerda ali dá pra ver. Tá ventando horrores, muito cuidado com o vento. Jogou pra esquerda ou tá tentando brigar com o vento? Já não sei mais nada. Tá brigando com o vento. Galho, vai batendo galho. O beijo continuou gravando debaixo d'água, mané? Tem uns que tem GoPro. Será que é o caso de tá com GoPro? Ó, já soltou aqui do gimbal, ó. Tá gravando debaixo d'água, mano. Olha a água, mané, caindo. Ele tá drenando muita água agora. É um Spire. Não, não é um Spire. É aqueles oito hélice, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis hélice. Esses drones são gigantescos. Eu não sei o nome dele, o modelo dele, mas eles são gigantescos. São absurdamente caros. Complicados de pilotar. Não é igual o Phantom. Olha o bichão. Ele carrega a câmera profissional. Dá pra bater no galho. Ai, meu Deus. Ai, papai. Olha o gimbal voando, ó. Olha o gimbal voando. Não. Não, hélice. Não, hélice. Hélice. Pera aí. Sinceramente. Eu pergunto. Pra que passar com o drone no meio da hélice? Vocês vão reparar daqui pra frente? Que a maioria das batidas é de burrice. Porque enfiar a porra do drone no lugar onde é que não é pra enfiar. Cara, não pensem que ia ficar lindo você passando entre a hélice, que não ia ficar, cara. Cara, esse é um dronezinho chinês, cara. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele é uma imitação muito parecida do Phantom. Veio o carro ali, né? Ele jogou pra cima, pra não pegar no carro. Olha o carro vindo. Ele pode estar pegando o carro de cima pra baixo, provavelmente. Fazer um takezinho, né? Que a gente chama de... Zenital. Zenital. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Perdeu o controle. Acredito que ele tenha perdido o controle. Porque ele perdeu a noção da orientação dele. Aí o esquerdo virou direito, o direito virou esquerdo. Olha isso! Não. Ah, meu Deus, é um Spire, mano. Mano, eu pergunto. Me respondam. Eu não consigo entender colocar um Spire em cima de uma fogueira. Faz o seguinte. Joga pra cima, fecha no crop, joga um zunzinho. Mas, pelo amor de Deus, não enfia um Spire de 30 mil reais? Em cima de uma fogueira. Eu não sei nem se ele perdeu o controle ou se o fogo ali mexer com alguma coisa do... Derrete, velho! Fogo foi feito pra queimar, pra derreter. Esse aí foi bem... Esse aí foi bem feito. Eu tenho pena de gente que destrói o drone, mas esse aí foi bem feito. Agora que eu reparei o detalhe. Olha o Phantom vindo, ó. Mano do céu, no coco da mulher ou do homem, eu não sei quem é, mas... Mas foi no coco. Ah, esse eu já tinha visto. Esse eu já tinha visto. Olha isso. Perdeu o controle. Uou! Parou numa mesa de trabalho de alguém, cara. Imagina se o cara estivesse ali, né? Né? Trabalhando, né? Aí vem um drone pela... Estrói a janela do cara, ó. Eu nem ia pegar o drone de volta, mano. Porque é um prejuízo que ele deve ter dado ali dentro. Galinho. Caiu na água ainda. Meu Deus do céu, velho. O cara bate... E aí... Não bastasse... Ia cair, ia quebrar alguma pecinha. Olha que plano lindo. Ficou um plano bonito, cara. Eu não entendo. Esses drones que caem na água continuam gravando, cara. Ó o Phantom. O Phantom é o rei da queda, velho. Ó. Tá rápido, hein? Ó. Ó, estabilizando, ó. Tomou um rajadão de vento. Tá voando de lado já. Tão vendo? Caiu. Ai, mãe. Explodiu. Mano do céu. Que queda foi essa? Eu não gosto nem de ver. Eu vejo o Inspire. Dá um nervoso, cara. Não. Freia! Eu não gosto de ver o Inspire. Eu não gosto de ver o Inspire batendo. Eu não gosto. Ele tá gravando. O Gimbal todo doido já. Olha a cara da galera. Tipo, todo mundo olhando... Olhando pro drone, cara. E olha como não tá estabilizado, cara. O GPS não tá... Ó. Não tá certinho, né? Mergulhou. Ah, sacanagem, né? Bombeiro. Olha que sacanagem, cara. Bombeiro jogando água no drone. Se bem que é proibido, né, cara? Se filmar, se dense, as paradas... É proibido. Ó a lanchinha, mano. Que top, velho. Caralho. Muito rápida, mano. Ó, o Phantom gravou. Ó o Danny! Ai, meu Deus do céu, o Danny. Salva o drone, cara. Mano, foi muito engraçado no cantinho da tela. Vamos ver de novo essa cena, cara. Olha o drone. Mano, eu diria que ele era prova d'água, cara. Ele mergulhou por tanta vontade na água, mano. Porra, Danny. Tu matou o Phantom, cara. Vamos ver que Phantom é esse, velho. Ó, é do Vision Plus até o 3. Deixa eu ver. Ah, não. Tá com o GoPro, né? Então é o 2. Ah, não, não, não. É câmera própria do DJI. Ó, pela bateria a gente vê. Ele tirou a bateria? Tem que tirar a bateria, ó, o Danny. Deixe ela arredondar. Isso vai funcionar. Arredondar, mano. Tem que tirar a água. Eu sei o que é isso, mano. Eu sei o que é isso, mano. É, o tipo da hélice arredondada, se eu não me engano, é do Phantom 3. A hélice arredondada é o Phantom 3. Mano, tá muito zoado, velho. Segurou, estabilizou agora. Tá muito rápido, velho. Eu acho que o vento tá ajudando a empurrar ele também. Pela velocidade dele... Ele tá bem rápido, cara. Isso não é Phantom. Nossa, ele deu um... Viu isso? Ele entrou de lado ali. Ó, o cara correndo. O Drone tá filmando um cara correndo. É, o Drone... Não entendi ainda esse take. Mas tudo bem, vamos lá. Não tá bonito, não. Não tá cineminha, não, hein. Mas tá bom. O cara correndo. Meu Deus, tenho que salvar alguém. Mano, eu já sei que ele tá correndo. Ele tá correndo atrás do Drone. Esse é o famoso fly away. Quando o Drone simplesmente desconecta do controle, ele vai... E foi pra água. Ele tava correndo atrás do Drone, mano. Ó, não tá legal. Ó. Câmera! Parece um óculos 3D agora ou eu caí da cadeira. Alguma coisa tá errada, cara. Quando tu vê que o Drone sobe não estabilizado e fica brigando com ele pra ele ficar em pé, bota ele pra baixo, cara. Deve ter hélice torta. Não tá legal. Ó, pronto. Caiu. Então, como prometido, eu vou fazer o meu unboxing. Mostrando cada detalhezinho agora aqui do Mavix. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Não sei, vou ver. Pera aí. Então, ó. Tá aqui a caixinha da Mavic Pro Fly More Combo. É a versãozinha mais robusta dele. Né? Tirar a caixa aqui. Vamos aqui. Essa casezinha. Né? Que vem. Vamos pelo lado aqui, ó. Ó. Tirar o plástico aqui. Esse é o Mavic propriamente dito. Ele já tá com as hélices porque eu já tinha colocado. Tá? Mas ele normalmente vem sem essas hélices aqui de cima. Que a gente tem que montar ela quando chega. Eu já dei uma carga nele que eu quero voar com ele amanhã. Se tudo der certo, né? Se não chover, porque tá chovendo. O branco vai no motor branco. O preto vai no motor preto. E ficou bem mais fácil de colocar do que o Phantom. O Phantom 2 necessitava de uma ferramenta. Já o Mavic agora não precisa. Você coloca, né? As perninhas aqui, ó. Deixa eu ver se... Aqui. Dá pra ver as perninhas. Coloca nos buraquitos que tem aqui. Pra lá é lock. Né? Sentido horário é lock. Então, colocou. Dá um empurrãozinho e roda. Perfeitamente preso. Tá com a bateria carregadinha já. Eu vou botar ele pra voar amanhã. Ele não é tão grande quanto eu imaginava. Eu imaginava ele ser muito maior. Ele não é tão grande. Baterias extras. Bateria número 1. Bateria número 2. 2 baterias totalmente chargadas. Caixa vazia. Vou me eliminar aqui. Pra ter mais espaço. Fica mais fácil trabalhar só com a case. Vamos ver aqui. Nesse compartimento aqui da bolsa. Vem a casezinha com as hélices extras, né? A vantagem da hélice. Que elas são baratas. Que mais destroem dos drones são as hélices, né? Então, já sabendo disso, eles já mandam hélices extras. Que não tem mais nada, né? Lembrando que essa casezinha daqui. Já vem com o Fly More Combo. Que é o ideal pra você poder colocar o teu Mavic Pro. Vem aqui dentro. Não tem nada. Mas seria legal, de repente, pra colocar um cartãozinho, né? Cartão extra. Aqui. Tá? Nesse compartimento aqui. Vem um cabinho USB pra você carregar o controle. Os cabinhos pra colocar no teu celular. Que essa conexão daqui vai no controle, né? Eu vou mostrar pra vocês. E essa daqui, de acordo com o teu celular. Esse vai no controle e esse de acordo com o teu celular. No meu caso é Android. Esse daqui já é o USB-C. A conexão mais recente. Esse aqui é do iPhone. A alça da bolsa. Se você jogar no ombro. Isso é muito bom. Às vezes você tá segurando alguma coisa. É só jogar no ombro que você... Porque como é que você vai segurar o controle? Com a bolsa no chão? Não. Joga no ombro. Eu já fui um cara de não ler manual e tentar adivinhar tudo. Recomendo totalmente vocês lerem o manual. Controlezinho. O controle. Ele já vem com os botões já como power aqui. Gravação, botão de 5D. Customizados aqui atrás você pode colocar. Gimbal. Vamos lá. Aí aqui você abre, né? Pra poder colocar o seu celular aqui. E aquele adaptador que eu falei pra vocês. No meu caso aqui, ó. Já coloquei o cabinho, ó. Que é do Android. Que eu vou voar amanhã. Com certeza. Carregador de tomada. Né? Ele vem com uma base aqui. Uma baia. Só plugar aqui, ó. Pum. E você fica com 4 baias de carregamento ao mesmo tempo. Eu tenho 3 baterias. Ainda sobra uma. Colocar aqui o cabinho direto na tomada. E o legal é isso aqui, ó. Ele vem com essas duas saidinhas USB. Pra você colocar ao mesmo tempo no controle e no celular, né? Que você precisa do celular também. Então isso aqui é bem útil. No momento que você tá carregando a bateria, você pode tá carregando o controle. E também o seu celular. E pra viagem de carro, isso também é bem legal. Olha só. A gente pode carregar dentro do carro. No Flamengo Combo ele vem com carregador de carro. Que durante a viagem, você pode tá carregando aqui, ó. As suas baterias do drone pra poder voar. Ou se acabou de carregar e deu uma pausa pra almoço. Você pode tá carregando no teu carro e voltar a voar logo depois, né? E olha que coisa genial que fizeram aqui. Criaram um adaptador que vai da batera pra uma saída USB. Ou seja, se você tiver um lugar onde você tá zero de bateria do celular, ele vira um carregador portátil de device, né? De USB. Como celular, tablet, o que for. E olha que é bonzinho. Deixa eu ver aqui quantos. 3.800 miliamperes. Tá bom, né? Pelo menos pra salvar você aí de uma furada. Tá ótimo. É um corinozinho bem durinho. Protege bem. Que a ideia é você carregar o seu drone dentro dela. Esse é o meu bichão. Vou tá voando aí nos próximos vídeos. Com certeza vocês vão ver. Se você gostou, não deixa de dar o joinha. Se inscrever pra fazer parte da Manularia. Muita coisa bacana eu tô trazendo dos meus trabalhos pra cá pro canal. Então não deixa de se inscrever aí. Puxa uma cadeira. Vai e senta no chão. Que a gente vai rir, aprender ao mesmo tempo. E conversar no comentário, qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza? Até a próxima. Valeu. E fui! E fui! E fui! E fui!